A Santa Casa de Misericórdia de Goiânia é o único hospital em Goiás que realiza transplante de coração pelo SUS. O primeiro procedimento desse tipo foi feito em setembro em um paciente que mora em Rondônia. O administrador Wendel de Mendonça, de 40 anos, voltou à Santa Casa para uma consulta de acompanhamento, um mês depois de ter passado por um transplante de coração, o primeiro realizado no hospital. Estou me sentindo uma nova pessoa, não sinto falta de ar, o coração está batendo 100% e espero que outros tenham a mesma oportunidade que eu tive aqui na Santa Casa de ser transplantado e que as famílias das pessoas que venham a cometer alguma situação de saúde que não possa mais estar entre nós, que tenham a mesma consciência que é a família que teve a oportunidade de me doar esse coração. Wendel recebeu o coração de um paciente que faleceu no UGOL. O órgão foi captado pela equipe da Santa Casa. 19 profissionais participaram da cirurgia, que durou quase 3 horas. Atualmente, a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia é o único hospital no estado credenciado para realizar transplantes cardíacos pelo SUS. A superintendente da instituição disse que o hospital dispõe de estrutura e profissionais adequados, mesmo enfrentando dificuldades financeiras. mesmo, como vocês sabem, a Santa Casa, com todas as dificuldades administrativas, de gestão, de abastecimento, com funcionários insatisfeitos, eles mostraram que, unidos, capacitados e com amor ao próximo, a gente consegue. Com esse sucesso, nós vamos trabalhar muito para que a equipe possa fazer todas as vezes que tivermos um doador e todas as vezes que tivermos todas as condições para isso. O sucesso do transplante de coração depende da compatibilidade entre doador e receptor e também da agilidade da equipe médica para coletar o órgão doado. Esse paciente vai ser avaliado, como o Wendel foi, por psicólogos, por nutricionistas. Existe todo um trabalho dado, serviço social, que vai verificar se esse paciente tem renda mínima, condições de habitações mínimas necessárias para garantir a segurança e a saúde dele já quando transplantado. E isso, neste processo, o paciente vai se conhecendo melhor, a família participa dele. Então, é diferente de uma cirurgia, que você marca a cirurgia com o cirurgião, vai lá, se submete à cirurgia naquele dia marcado e você tem um resultado depois. Todo esse processo é feito na Santa Casa. Desde abril deste ano, o Ambulatório de Ciência Cardíaca atende com essa equipe multidisciplinar. Depois de se recuperar totalmente do transplante, o Wendel poderá levar uma vida normal. Ele vai fazer agora acompanhamento ambulatorial, visando a série de complicações que tem. Ele já está fazendo a fisioterapia dele intensa. Ele faz qualquer coisa que você pedir para ele fazer. Mas eu tenho a impressão que em dois a três meses, quando tiver todos os exames 100% normais, ele vai poder voltar à vida normal.